Música Fala meus consagrados Mais um vídeo pra vocês diretamente do clube Guapira Henrique Japa, clube que tá dando a maior moral pra gente Tá todo mundo gravando aqui agora Exato, obrigado presidente Bodão meu parceiro Fenômeno Leo também é meu parceiro que tem a clínica de futebol SL Você que precisa entrar em forma aqui, vem na clínica aqui Clínica de futebol SL, esse cara é parceiro, gente boa demais E abriram as portas pra gente gravar aqui Então mano, quer encontrar gente? Segunda, quarta e sexta A gente tá aqui, gravando no final Já pra tá treinando tanto que até machucou o pé Hoje eu acho que tô com o dedinho todo zoado Então dessa vez eu vou ficar na câmera E também narrando, comentando Hoje vai ser diferente, vai ser de cobranças de falta Ensaiadas, mas no futsal A gente sempre faz cobranças de falta ensaiadas lá no campo Dessa vez a gente vai fazer aqui no futsal E antes disso, agradecer Joinville hein Lu Olha as camisetas ao vento Que moral, deixa eu falar A gente foi lá na quadra do Jack Assistiu um jogão da liga nacional E você que quer chamar a gente pra acompanhar o jogo de futsal A gente cola né Mano, olha que bonito Uniforme 1 e 2 Joinville Valeu Jack pela moral E todo mundo tava lá no ginásio né Deu a moral pra gente Deu a foto mano, muito fera Valeu Jack Então vamos pra cobranças de falta ensaiadas Agora conhece os competidores agora E passa a câmera aqui, pera aí Ô Black, chega aí Temos aqui time Lucaneta Contra time Futblack Que é profissional de futsal E profissional de futsal Não, mano Aqui é um figurante Aqui é o que eu faço Freelance de tijolos Não, você joga, eu não Quero Poblet Ha, eu embatei Tamo junto Um tchouzinho Minha homenagem é o Luquete Negueba Vamos time Lucaneta Fio Sempre Denizinho O chinês mais brasileiro que você vai ver nesse canal Tales Com você Stor Nego Xeixa Nego Xeixa Você ia pegar pros dois É cobranças de falta ensaiadas Black contra o Caneta Top Eu vou ganhar então Eu vou ganhar Então é isso, então bora A maioria das cobranças de falta ensaiadas Que os caras fazem no time, no jogo Como que é? Um toque e o outro vem pro bate, né? Ele falou Você vai sempre fazer o gol quando estiver no terceiro toque Então a gente sempre vai fazer o gol no terceiro toque Nunca vai ser no segundo, tá ligado? A gente vai posicionar tipo um pra batida Um no primeiro pau Outro no segundo, tá ligado? Só que esse que você vai rolar Vai fingir que vai bater Acha um dos caras da trave, tá ligado? Entendeu? Confia Confia Eu vou virar treinador de futsal, tá? Os caras vão estar aqui, ó Xeixa, você vai chegar mais ou menos pra ficar assim, ó Do lado, tá ligado? Você vai sair daquele lado Pra esse lado aqui, ó Que vai ser o que eu vou tocar Vou passar por de trás do gol É, por de trás do gol Por de trás do vaga Você vai passar, vai pra aquele pau Você vai passar, vai pra você vir no pau Você vai vir fingir que vai bater Vai fazer só o top do neutro aqui É, assim o que? É assim, vai ver Pede apoio, pede apoio Viu? Não, tapinha Viu? Não, tapinha Viu? Deu tapinha Viu? Bateu no Black, velho Bateu no Black Passou do Vagina, não, vai dizer Passou no Vagina Minha câmera, minha câmera! Achei de barreira! Achei de barreira! Aeeee! Já viu o Thales saindo da barreira? Nossa, ele abriu, o mar vermelho! Gente, desculpa, mas... A demora foi pra isso, a demora foi pra isso! É isso aí! O lugar da mais rápido... É isso aí que os cara tem! Eu vou tocar pra você, eu vou fazer assim... Eu vou pra trás, aí você finge... Aí eu vou fingir, eu vou bater, aí você faz assim... Vai, Lu! E volta pra trás pro Miguel não bater, entendeu? Preparados? Um, dois, três... Sabe o que ele me falou? O Thales chuta fraco! Tira o Thales que ele chuta fraco! Tá, vamos fazer o mesmo esquema, só que na variada! Agora vai seguir o... Tá precisando de gol, em terceira cobrança, nenhum gol! Bora lá, rapaziada! Tira! 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 Tira-ci a longa bola para z край de 2 vezes! De verdade, Cidão, obrigado, mano. Você me ensinou muito, o pai é brabo na jogada. E aí, Paginé, que se quiser fez, hein, pai? Fura até o fundo, você fura e para no meio, eu toco em vocês e tipo assim, você fuga aqui embaixo e tá lá, não segura o pó. Vai. Fute! 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 É melhor eles baterem mesmo. O Black, bate vocês, sem ter ela, acabou. É a última de vocês. É a última de vocês. Boa, João. Eu vou falha técnica. Mas posso falar? Ia ser boa. É emocionante. Se eles quiserem empata, agora se vocês não tomarem gol, vocês ganham. É fazer agora. Vida ou morte. Se fizer, acabou, hein? Se fizer, acabou. Preparado, Maginex? Autorizado. Bora, é a última, vai. É a última, vai. E acabou. Não tem chance, mas quem é campeão é nós. É campeão. Eu quero revanche. Eu quero revanche, mano. Revanche, aceita revanche? Quarta ou sexta? Quarta ou sexta revanche? Quarta ou sexta revanche. E se você ficou até agora no vídeo, comenta aí. Put black campeão. O que você fala da falha do meu goleiro no gol dos caras? É. Jogando pros caras. É, ele é do canal. Pagão jogou pros caras. Pagou mais. Estava gritando o campeão. Estava gritando. É membro do canal Food Black, só pra avisar, tá? Escreve no canal desse like que sai todo mundo aí. Japa. Melhoras. Na próxima você tá no meu time pra reforçar. Me reforça. É nóis, bora. Valeu, rapaziada. Tamo junto.